É o Sunny Day, hoje é dia de retrospectiva aqui do canal, esse é o quarto ano que eu gravo retrospectiva e olha esse vídeo, eu gravo todo fim de ano em dezembro, mas ele não é meu eu vi lá na primeira vez no canal do Bruno Miranda, um canal incrível que eu acompanho há muito tempo aqui no YouTube ele gravou esse vídeo, são 22 perguntinhas e eu falei, nossa, eu amei, resolvi gravar aqui então todo ano eu venho regravando esse vídeo, já tem 4 anos agora e olha, antes de passar para as primeiras perguntas, como sempre, se inscreva no canal se ainda não é inscrito deixe seu like, se for comprar qualquer coisa no site da Amos, comprando pelo meu link, está aqui na descrição isso me ajuda com uma pequena comissão, não vai pagar nada além por isso aqui embaixo tem também link de todas as minhas redes sociais, dos meus livros publicados na Amos e agora chega de conversa e vamos lá falar a respeito dessas perguntas e a primeira pergunta é que dia é hoje? e aí eu vou falar as respostas que eu dei lá no ano passado, em dezembro, e a resposta que eu dei hoje então lá eu tinha gravado esse vídeo no dia 28 do 12 de 2021, claro e agora eu estou gravando no dia 18 do 12 de 2022 então hoje é dia 18 e aí a segunda pergunta é quantos anos você tem? se lá eu tinha 34, agora lógico, tenho 35 anos terceira pergunta é quantos seguidores você tem? lá eu tinha 2.589 e agora olhando aqui eu tenho 2.920 inscritos então não aumentou tanto assim, vai sua foto mais curtida? e aqui é do Instagram, né, lógico e atualmente a minha foto mais curtida foram 108 curtidas que é a revolução dos bichos eu vou deixar ela aqui do lado pra vocês verem mas essa é bem recente, inclusive é a minha foto mais curtida a pergunta número 5 é aí o vídeo mais visto, né, com mais views lá era o Esquenta Black Friday e aqui eu pego só do ano, tá? e agora é Amazon Prime demora muito na entrega? esse vídeo eu gravei atualizado recentemente porque muita gente vai no meu vídeo antigo que eu gravei há muito tempo falando a respeito se Prime demora se é mais rápido, né, tudo e aí eu resolvi fazer um vídeo atualizado e ele foi o mais visto desse ano sexta perguntinha é vídeo favorito do ano? lá atrás, né, no ano passado era Bookshelf Tour atualmente é 10 coisas que aprendi com Robby como um artista inclusive estou relendo esse livro é esse livrinho aqui eu gravei 10 coisas que eu aprendi com esse livro não é uma resenha é só algumas coisas que eu resolvi trazer e abordar e aí, olha já li um pouquinho eu peguei ele hoje, inclusive, pra ler e olha só que coincidência coincidência mesmo eu comecei a ver as perguntinhas e eu falei gente, olha só estou exatamente lendo o livro do vídeo que eu mais gostei esse ano e aí vamos pra próxima pergunta que é a número 7 que diz o seguinte quais projetos mais legais você participou? em 2021 o projeto mais legal que eu tinha participado é a parceria com a editora Valentina e gente esse ano foi um ano muito incrível porque a Darkseid me notou e eu recebi assim, ó livros de parceria era um projeto assim pra um lançamento de acho que 3 livros se não me engano eram 3 livros e gente um deles era No Coração da Bruxa que virou assim ó o meu livro favorito o outro era A Fabulosa Casa com Pernas e o outro era esse daqui, ó Ano Mágico então eram esses 3 livros aí que eu fiz uma parceria com eles e nossa que que bacana porque vocês sabem quem me acompanha há muito tempo sabe que eu sempre amei essa editora de coração tem aqui, ó vou até mostrar pra vocês vou virar a câmera aqui mas eu tenho ó esse nicho aqui de cima e esse nicho aqui de baixo tirando Harry Potter né alguns aqui mas são tudo dark side, gente tipo tudo dark side mas então continuando aí as perguntas há 8 dias o seguinte a maior coisa que aconteceu na sua carreira esse ano lá atrás eu disse que era reconhecimento e atualmente eu acho que assim a melhor coisa que aconteceu foi eu rever as minhas prioridades os meus objetivos em relação ao canal eu sempre gostei de criar conteúdo aqui não é o meu trabalho principal eu sou professora mas eu sempre levei o meu trabalho aqui muito a sério e esse ano eu fiz assim ó uma um mergulho dentro de mim pra ver tipo o que que eu quero sabe tipo o que que eu quero aqui o que que eu quero criar pras pessoas e fazer esse mergulho em mim sabe esse autoconhecimento foi muito importante eu acho pra me centrar pra ter o foco pra continuar criando conteúdo aqui pra vocês outra pergunta é a nove a coisa mais importante pra você agora lá era manter a minha essência e agora é criar conteúdos duráveis essa foi uma das coisas que eu cheguei a conclusão de que eu queria aqui no canal dos meus objetivos aqui é criar conteúdos duráveis conteúdos que sei lá vai passar anos alguém vai achar aquele vídeo e vai ver e vai fazer tipo sei lá diferença ou vai contribuir de alguma forma pra aquela pessoa então criar conteúdos duráveis é um dos meus principais objetivos aqui no canal 10 você está mais confiante do que no ano passado e lá no ano passado no fim do ano eu estava super confiante e olha eu confesso que eu não estou não é que eu estou pessimista sabe com o ano que vem eu acho que eu só tô meio pé no chão demais meio em suspenso ainda não sabendo como as coisas vão desenrolar ainda então enfim não estou pessimista mas eu não estou mais confiante do que no ano passado eu acho que eu tô mais realista pé no chão esperando as coisas acontecer e não imaginando o que vai acontecer 11 você se acha bem sucedido e lá eu disse que sim até porque eu não acredito que ser bem sucedido tenha a ver com dinheiro tem também mas não é só isso e eu vou dizer que sim eu me acho bem sucedida porque eu tenho um trabalho que eu amo inclusive que paga minhas contas que me sustenta eu tenho aqui o canal que eu posso fazer com a maior tranquilidade do mundo que eu posso criar conteúdo porque eu gosto e não simplesmente pra ganhar views ou pra pra bater uma meta ou pra gerar dinheiro né de alguma forma então eu acho que ter essa tranquilidade de fazer o que eu gosto trabalhar com o que eu gosto né o meu trabalho principal também é uma coisa que eu amo muito então eu me acho bem sucedida por diferentes pontos né e não tem tanto a ver com dinheiro mas tem também porque eu acho que se o seu salário ele consegue te manter sua sobrevivência então sim né você é bem sucedido e a doze vem assim ó com que frequência você é reconhecido em público e nossa olha só a diferença lá eu disse que nunca eu até ri né quando eu fui gravar esse vídeo lá em 2021 e esse ano vocês não vão acreditar mas duas pessoas assim em dois momentos diferentes me reconheceram uma vez uma pessoa ficou me olhando e eu sou daquelas pessoas tipo ah eu nem presto atenção sabe eu percebi que a pessoa tava me olhando mas né tipo pra mim eu não fico pensando muito a respeito e aí de repente essa pessoa chegou em mim e falou assim você é um NVIDE e aí eu achei nossa eu fiquei muito feliz a pessoa falou ah eu vejo seus vídeos e tal e aí uma outra pessoa uma mulher ela veio falar comigo e foi a mesma coisa ela falou assim nossa não acredito que eu tô né tipo te vendo aqui pessoalmente foi assim foi dois momentos muito emocionantes pra mim apesar das pessoas não saberem né o quão importante foi foi ótimo porque até então eu falo que as pessoas elas me conhecem e sabem que eu tenho um canal é isso agora uma pessoa que não não me conhece tipo fora e aí me conhece pelo canal até então nunca tinha acontecido e esse ano veio aí 13 o que está na mídia agora e olha eu não sou muito de ver jornais eu prefiro não ver realmente eu sou tipo eu sou realmente aleatória assim ó não procuro ver de forma nenhuma e lá quando eu fui ver lá em 2021 o que estava em alta na mídia era algo ruim inclusive e eu até comentei falei olha por isso que eu não vejo sabe tipo é muita tragédia é muita coisa que eu não posso fazer nada infelizmente quando você tem a oportunidade de fazer algo sabe de contribuir de alguma forma é ótimo mas às vezes as notícias só te fazem mal porque você não consegue fazer nada sabe a respeito daquilo você só fica às vezes chateado nervoso enfim eu não vejo notícia mesmo eu vejo algumas coisas nas redes sociais que é impossível então eu sei das notícias pelos memes pelas redes sociais por alguma coisa ali né e aí eu acabo procurando mas normalmente eu não vejo lá estava em alta em um enchente na Bahia infelizmente e olha recentemente teve inclusive um enchente em Santa Catarina que eu sei tinha um outro que era um jovem que tentou invadir o castelo para matar a rainha no Natal e olha só a rainha infelizmente não está mais aí conosco e hoje exatamente hoje que eu fui olhar as notícias e óbvio hoje foi vitória da Argentina na Copa do Mundo da Copa do Catar 2022 então eles ganharam da França ficou em 3x3 foi um jogo assim muito incrível eu acompanhei e no final acabou que foi decidido nos pênaltis mas enfim foi muito bacana acompanhar essa Copa infelizmente não foi né a vez do Brasil mas a Argentina ganhou ali foi um jogo bem acirrado bem emocionante e a número 14 vem pior momento do ano lá em 2021 eu disse que o pior momento era a economia né até então a economia era um caso sério esse ano eu vou dizer que esse final de ano esquisito sabe não vou entrar em detalhes enfim mas é isso 15 filme favorito e não tinha filme favorito porque o que eu tinha visto no ano de 2021 que eu tinha gostado é The Witch a série né a segunda temporada e agora eu tenho um filme favorito tem outros aí que eu assisti gostei muito não vi muita coisa mas o meu filme favorito desse ano é Dog Aventura de uma Vida que é aquele ator que fez querido John sabe nossa é muito divertido esse filme eu amei tem umas partes emocionantes tem umas partes engraçadas então e sério falou que tem cachorro falou que tem pet no filme vocês já sabem que eu vou gostar 16 lugar mais legal que você visitou e no ano passado não saí pra lado nenhum esse ano também não eu não sei a cidade onde eu vou trabalhar eu não saio pra lado nenhum a não ser nos livros né é o único lugar que eu viajo assim 17 cor favorita lá atrás era branco agora é preto e gente minha cor favorita muda muito a de vocês também muda sei lá ou é só eu 18 qual conselho você se daria há um ano então lá atrás qual conselho eu me daria em 2021 eu me daria o seguinte conselho se organize mais pra fazer tudo o que você precisa e isso é tipo assim chegou ao final do ano que conselho que você daria vendo o que você passou naquele ano sabe então eu acho que eu tava meio desorganizada e algumas coisas ficaram sem fazer nesse ano o conselho que eu me daria é foco sabe assim um ano atrás eu diria pra mim mesma foque sabe faça uma coisa de cada vez se preocupe em estar presente em ter foco pra fazer o que você tá fazendo no momento não se preocupe em tipo sei lá ansiedade sabe a gente acaba fazendo muita coisa ao mesmo tempo então o conselho que eu me daria há um ano seria calma foco uma coisa de cada vez 19 onde você gostaria de estar daqui alguns anos 2021 eu disse viajando e agora olha eu não vou revelar porque é uma coisa que eu realmente gostaria que acontecesse daqui a um ano mas se acontecer no próximo vídeo do ano que vem eu juro que eu revelo no próximo vídeo do ano que vem e eu vou tá vendo esse vídeo né então onivd conte aí pro pessoal qual era o que você não queria revelar aí porque você vai lembrar 20 com quem você gostaria de trabalhar e aqui vem mais tipo com quem que eu gostaria de gravar um vídeo de repente porque tá relacionado ao canal essas perguntas eu gostaria de entrevistar um autor famoso poderia ser qualquer um que eu goste eu gosto de muitas pessoas diferentes mas se fosse assim de autor favorito seria Holly Black minha autora favorita da vida e olha realmente seria muito bacana poder entrevistar ela porque nossa ela deve ter uma mente incrível os livros dela sabe me fazem mergulhar na história pode ser a história mais simples do mundo eu me sinto dentro do livro sabe é incrível como sem ser descritiva ela consegue te fazer ela te consegue levar pra dentro do livro então eu acho que seria muito bacana gravar um vídeo ali de entrevistando um autor mas ainda que não fosse ele eu gostaria de entrevistar algum autor famoso 21 tem algo maior que pretende fazer em sua carreira e sim atrás eu não revelei o que era mas atualmente uma coisa que eu gostaria de realizar é voltar a escrever voltar a escrever e escrever um livro grande recentemente eu até escrevi alguns contos dois eu inclusive publiquei mas eu gostaria de sabe voltar a escrever escrever um livro tipo brevidade quando eu escrevi sabe e brevidade foi um livro que me veio a história assim com tamanha nitidez com nossa foi tão bom foi tão gostoso a experiência de escrever de vir aquela criatividade eu gostaria de voltar sabe é uma das coisas da minha carreira que eu gostaria de fazer última pergunta pergunta 22 é o que você gostaria de te dizer daqui a um ano então daqui a um ano o que eu gostaria de me dizer lá atrás em 2021 eu gostaria de me dizer agora parabéns conseguimos e olha ano que vem eu gostaria de poder me dizer parabéns você se manteve focada sabe o que eu mais quero para esse ano de 2023 é realmente manter o foco de colocar prioridades nas coisas que eu quero fazer de deletar sabe coisas aleatórias assim de ter foco para fazer uma coisa de cada vez para ter foco de manter os meus objetivos então esse é o que eu gostaria de me dizer sabe parabéns você se manteve focada você conseguiu atingir os seus objetivos porque você manteve o foco eu espero muito que vocês tenham gostado dessa retrospectiva se você gostou deixe seu like se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo